Ah, 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 ah Para não, porra, deixa o bagulho fluir, GP, deixa, porra É o GP da ZL, né, caralho Ai, vou te botar sem dó, sem dó Ai, joga, você tá louquinha de loló, de loló Ai, vou te botar sem dó, sem dó Ai, joga, você tá louquinha de loló, de loló Com a mão, com a mão, com a mão, com a outra mão, você segurou Coloca, dança, 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 dan Ai vou te botar sem dó, sem dó Ai jogou, cê tá louquinha de lulô, de lulô Ai vou te botar sem dó, sem dó Ai jogou, cê tá louquinha de dó Aiεις перек서, olá Sadan, 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 sadan Com uma mão seguro com a ponta, com uma outra mão você segurou, lança Dança, 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 dança Porra não, porra, deixa o barulho, eu fui em GPU, tudo porra E not GP quer serrell é carata É isso, foi o santo do CNN, sigh b jung DNS DJ Jep, DJ Jep, DJ Jep, DJ Jep, DJ Jep da Zep